Tem uma questão que permeia a internet durante todas as suas gerações, afinal de contas, qual é o melhor anime de todos? Muitos pensam em alguns animes, outros pensam em outros, obviamente. E hoje devíamos trazer a opinião de vocês, na verdade não vocês, mas vocês, pessoas do mundo inteiro. Vamos analisar quais são os melhores animes de todos os tempos, segundo a internet. Mais uma vez. Em 2019 já fizemos um vídeo desse comentando aqui sobre os animes que pertencem ao topo da lista do MyAnimeList. MyAnimeList é uma ferramenta, um site muito famoso e um dos mais utilizados pela comunidade otaku geral para colocar avaliações. E assim, em 19, 5 anos atrás, tínhamos alguns animes que estavam aqui liderando tudo. Agora as coisas mudaram? Será que a gente tem novos títulos? Será que perderam um tanto do prestígio que tinham antes? Vamos descobrir? Só que antes disso eu tenho um presente para vocês. É, exatamente isso. Seguinte, está começando agora a imersão Python da Alura, então eu vou te dar um presente de graça. Já pode adiantar aqui para você ficar, meu Deus do céu, o que é isso? O que ele vai falar agora? Não, presente de graça. Existe um link na descrição e esse link você pode clicar nele e apenas cadastrar-se com o seu e-mail. E não vai acontecer mais nada, né? Não tem mais nenhum segredo, não tem nada a se pagar, não tem nada. E vai chegar um curso de Python para você. Para você aprender como utilizar Python dentro de banco de dados. Você vai compreender como você consegue otimizar esse seu trabalho, como você consegue aprender essa coisa nova para agregar dentro do seu trabalho ou simplesmente utilizar isso na vida cotidiana. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização digital, então para mim funciona no geral. Eu não trabalho com programação, não trabalho com nada desse tipo, mas é um tipo de conhecimento que é muito útil. E além de ser um conhecimento útil e você estar aprendendo com profissionais renomados do mercado que trabalham em empresas gigantescas como a própria XP, você consegue um certificado. É um curso com certificado e as inscrições são limitadíssimas e assim, já está acabando o prazo. Então já clica aí na descrição, só coloca o seu e-mail, não tem segredo, e vai chegar o curso para você. Está chegando já, inclusive. O prazo está realmente aqui na porta. Se eu fosse você, já parava agora, por isso estou te dando uns segundinhos aqui. Vai lá, clicou, já bota ali o nome e já volta para o vídeo. Aí, tem gente que já está voltando, a gente que é esperta na cabeça, coisa linda, coisa linda. E vamos aqui comentar sobre o top 20, ver quais são os 20 animes mais pontuados do My Anime List e ver de onde que eles vieram. Em 20º lugar, temos Shingeki no Kyojin, The Final Season Kanketsu Ren, a parte finalíssima de Attack on Titan, que lançou recentemente. E 2019, obviamente, não existia, então não estava aqui na lista, mas veio engolindo toda a galera. Em 19º, temos Coldgears R2, que ocupava antes uma posição um pouco melhor. Deu aquela caída, para você que gosta de Coldgears aí, a situação não está tão boa, não. Ele era o 18º, caiu para o 19º. Pode ser que continue caindo? Talvez devia, né? Mas... Em 18º, temos Sangatsu no Lion, e assim, isso aqui é bandidagem. É bandidagem, porque em seu posicionamento anterior, Sangatsu estava em décimo. Ele ocupava o top 10 do mundo dos animes. Agora tem 18º, daqui a pouco o pessoal esquece. Sendo que deveria estar no top 5, fácil, 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 a segunda temporada de Sangatsu. E eu nem assisti a segunda, mas eu sei que devia. Em 17º, temos o filme Koinokatachi, que antes ocupava a posição de 11º. Em 16º, Clanad After Story, que também, para mim, poderia estar fácil no top 10. Mas está aqui, 16º, e antes era o 13º, então também caiu. Por enquanto, apenas Shingeki no Kyojin é novo, e o restante só... Só ladainha. Ladainha? E o restante só ladeira abaixo. Em 15º, temos Gintamá. Gintamá puro, né? A primeira parte inicial ali de Gintamá. Ele também caiu, porque antes ocupava a posição de 14º. Que foi agora ocupado, sabe por quem? Por Gintamá também. Gintamá apóstrofo, que antes ocupava 15º. Agora tem 14º, então esse é o primeiro que subiu na posição. Mais uma vez, está todo mundo preocupado lá em cima, e Gintamá está aqui, ó. Só rapando a galera. Em 13º, temos agora Fruits Basket The Final, que é um anime novo, que não existia nessa época. Quer dizer, é um anime novo. Esse anime, no caso, esse The Final, que está aqui, é um anime novo, certo? Que não existia, e agora está ocupando esse lugar. Inclusive, é bem curioso até. Porque quando eu vi, eu fiquei surpreso. Não esperava que Fruits Basket estivesse aqui numa posição tão boa, não. Décimo segundo, mais um anime novo, que é Kaguya-sama, a temporada Ultra Romantic. Kaguya-sama tem fãs muito ávidos, que gostam muito da obra. E é uma obra muito boa também, então justifica aqui essa posição. Em décimo primeiro, alguém que antes estava em nono lugar. Sabe quem? Sabe quem? Gintamá. Gintamá, qual deles? Deixa eu ver. Gintamá apóstrofo em Chosen. Eu não faço ideia mais de quais são os Gintamá. Eu só sei que o primeiro Gintamá é o Gintamá. E o restante, sabe-se lá Deus o que acontece. E agora, vamos começar o Top 10. A parte mais importante de todas. Em décimo lugar, temos Ginga Enyuden Setsu. Também conhecido como Legend of the Galactic Heroes. Sempre travo pra falar esse nome. Que antes ocupava o sexto lugar. E agora foi jogado um pouquinho mais pra baixo, porque outras coisas surgiram. Como por exemplo, ele, o Todo-Poderoso Bleach. Bleach Senen Kessenheim está aqui agora em nono lugar. Bleachzinho, que em 2019 a gente nem sonhava com ter mais uma continuação, né? Com continuar. Esse restante da história está nesse momento no Top 10 do Mind Melee. Está há muito tempo. E permanece. Desde que começou a ser lançado. Então é uma coisa ali. Em oitavo lugar, pra surpresa de todos vocês, temos sabe quem? Gintama. Mais uma vez. Mais uma temporada. Temos aqui Gintama Apóstrofo. Antes era Gintama Ponto, né? Enfim, enfim, é Gintama. E ele está na mesma posição que estava em 2019, que é uma coisa rara, né? Então as coisas permaneceram aqui, como se nada tivesse acontecido. Mas em contrapartida, amargando uma posição mais baixa, alguém que já esteve no Top 3 estava ali. Já esteve no Top 2 também, eu acho. Acho que talvez até algum momento já ficou no Top 1. Está agora em sétimo, que é Hunter x Hunter 2011. Nessa posição aqui, depois de ser menosprezado, depois de ser chutado e abandonado por todos os outros. Porque, né? Antes era Top 3. 2019 era Top 3. Cravadíssimo. E agora desceu bastante. Não é como se ele tivesse perdido uma posição, duas. Ele perdeu quatro posições. Quatro coisas surgiram acima dele. E quem está acima de Hunter x Hunter, que está em sexto lugar, que antes nem mesmo aparecia nessa lista, é ele. Sabe quem? Gintama. Dessa vez, Gintama The Final, né? O finalzinho ali da história. E eu nem lembro se o The Final é realmente o final, final, ou se ele é antes do final. Porque tem o The Final, e aí tem o Final, Final, Final. Ah, é uma zona. Mas essa parte nova de Gintama, que não existia em 2019, está aqui agora. E abriu esse espaço, né? Fez com que Hunter x Hunter caísse. E ele está na posição melhor. Como se nada estivesse acontecendo. Vocês estão reparando um certo padrão aqui, que vai ser uma coisa importante. Daqui a pouco a gente conversa sobre. Porque em quinto lugar, está ele. O poderoso Eren. Mais uma vez. Shingeki no Kyojin. Season 3. Parte 2. Em quinto lugar, cravado. Por mais que tenha perdido uma posiçãozinha em relação a 2019. Porque antes ele estava em quarto. Mas agora a posição de quarto lugar está com... Gintama. Gintama Bolinha. E Gintama Bolinha subiu na posição, tá? Quero deixar claro aqui que em 2019, Gintama Bolinha era sétimo. E está aqui em quarto. Mas agora, vamos para o top 3. O anime que está em terceiro lugar. O terceiro melhor anime da história. Que antes era o segundo. É ele. Está em Sgate. Está em Sgate. Está aqui nessa posição. A posição talvez duvidosa. Eu desde 2019 falava que é meio duvidoso estar em Sgate aqui. Porque estar em Sgate para mim tem um cheirinho... Naquela época eu tinha um cheirinho de oitavo. Mas hoje em dia tem um cheirinho de décimo terceiro. Cheirinho de décimo quarto. Décimo quinto, talvez. Mas está aqui em terceiro lugar. Mantendo ainda esse top 3 durante muito tempo. Em segundo lugar temos ele. O poderoso. O indestrutível. O cara que se perpetua durante todos os tempos. E que não merece a posição de primeiro. Segundo os votantes do My Name List desse exato momento. E eu também. Full Metal Alchemist Brotherhood. A máfia do braço de ferro está sempre votando. Naquela época já existia. 2019 eu já comentei para vocês. Sobre a máfia do braço de ferro. Que é a máfia que fica o tempo todo ali ó. Votando bota nota zero para o restante dos animes. E dando nota 10 para Full Metal. O tempo todo. Só para ele ficar na posição de primeiro lugar. O que ele sempre eventualmente acaba retornando. E depois vem alguma coisa para destroná-lo. Mas dessa vez tem algum tempo que ele perdeu sua posição. E o número de nota está um pouco discrepante. Nesse momento o Full Metal está com 9.09 na avaliação total. Por mais que tenham muitos 10 e muitos zeros para outros animes. E o anime que permanece intocado. Na primeira posição. Com 9.18 de nota. 9... Décimos? 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 Ah, décimos? Não é décimo. Centésimos? Eu não sei matemática. 0.09 a mais do que o segundo lugar. É ele. Lindo. Maravilhoso. Meu queridíssimo. Sou Sou no Freer. A velha orelhuda. Veio com tudo dessa vez. Veio para tomar o lugar de Full Metal. E está tomando com gosto. E não apenas. É uma questão de nota. Não é o fã que foi lá não. Tem um monte de fã emocionado de Freer. Que colocou nota 10. Não, não, não. Tem fãs lúcidos de Freer. Que viram que a situação estava insalubre. E falou. A gente tem que resolver a situação do Mind Me List, né? Full Metal está aqui. Tanto tempo. É um ótimo anime. Realmente. Anime muito bom. Que quebrou muita coisa. Absurdo. Mas em primeiro lugar. Talvez a gente possa, né? Dar aquela conversada. Dar aquela pensada. Vendo o que pode entrar naquele lugar. E eu acho que nada mais justo. Do que entrar o melhor anime. Que tivemos sendo lançado. Na década. Na década não. No milênio. 3.000. Você vai achar meio esquisito. Eu falar 3.000. E achar que não. É no terceiro milênio que a gente está no caso. Você fala. Não. A gente não está no terceiro milênio. Está no segundo milênio. Porque a gente está em dois mil e pouco. Mas não. Primeiro milênio vai de zero a mil. Segundo milênio vai de mil e um a dois mil. E o terceiro milênio. Dois mil e um até lascou. Então a gente está no terceiro milênio. Eu acho também. Eu não sei essas coisas. Eu deduzia que agora. Pareceu muito legal essa informação. Eu não sei matemática. Mas Freer. A véia. Aquele universo. Aquela sensação maravilhosa. Todas as cenas de ação são absurdas. Todas as cenas de mensagem são absurdas. A filosofia é perfeita. O crescimento de personagem. Design de personagem. Animação. Tudo. É de um nível tão surreal. Que parece até mentira. Então não é como se a gente estivesse botando. Sei lá. Pingo. Que já ficou aqui no top 1. Do mal por algum tempo. Sei lá. Algum outro anime. Que veio só pelo hype. De shonen. De porrada. Que ficou aqui. Sei lá. O Shingeki no Kyojin. Quando aparece. Fica no top 1. Depois cai. Depois de algumas semanas. A gente está realmente falando. De uma obra prima. Em que eu. Guto. Se daqui a cinco anos. Voltar. Ver Freer. Na mesma posição. Não ficarei surpreso. Provavelmente não vai. Porque novamente. A máfia do braço de ferro. Vem. E derruba. Faz com que apenas. Edward Erori. Que esteja no topo. Faz parte né. Faz parte do jogo. Está aí para dar nota. Então é isso. Mas enquanto a gente briga. Discute muito. Sobre a primeira. Segunda posição. Terceira posição. Existe uma pessoa. Que realmente está liderando tudo isso. Que é Guintamá. Vocês viram a quantidade. De posições. Que a gente passou. Que estão sendo ocupadas. Por Guintamá. Foi um dos únicos. Que subiu de posição. Em relação. A cinco anos atrás. E ganhou. Mais títulos presentes. No top 20. Se você for pegar na verdade. O top 20. Expandir para top 22. Dos 22. Melhores animes. De todos os tempos. Oito. São Guintamá. Então. A gente discute. A vontade. Será que é. Fumeto. Será que é. Frearing. Será que é. Steins Gate. Será que é. Hunter Hunter. Será que é. Pingo. Será que é. Melhor de todos. Pode discutir. Enquanto a gente discute. A máfia. A máfia. Do faz tudo. Está ali ó. Botando nota 10 em silêncio. Em sigilo. Para todos os animes de Guintamá. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. E está só. Ocupando mais e mais. Daqui a pouco vai sobrar top 1 e top 2. E Guintamá. Porque vão ocupar tudo. São 8 Guintamá. Dá para botar tudo se quiser. Ih. Essa frase não funcionou legal. Essa foi a nossa análise. Comenta aí embaixo. O que você acha que deveria estar nesse top 5. Principalmente. Você acha que alguma coisa boa ficou de fora. Porque o top 5 na verdade é o que? Frearing. Full Metal. Steins Gate. Gintamá. E Shingeki no Kyudin. Nossa. Eu acho que eu manteria no máximo 2 desse top 5. No máximo. Não direi quais. Não direi quais. Bota aí embaixo quais você colocaria no top 5. De melhores animes de todos os tempos. E vamos nessa. Lembrando mais uma vez que aquela coisa. Nota não importa e tudo mais. Se você não achou o primeiro vídeo. Você está no bobeiro. Então assista ele aí. Que eu falo muito sobre essa parada. Enquanto hoje em dia a gente só deixou isso de lado. E está só aproveitando. E dando risada das coisas. E você. Você. Se você faz parte da máfia. Do braço de ferro. O mundo está ligado. Você pode botar a nota 1 para Frearing. Botar a nota 10 para Full Metal. Como o Snatch está acontecendo. Pode botar a nota 1 para todos os outros animes. Que chegarem para competir. Você pode ficar até mesmo. Pensando que nada. Vai acontecer. Que ninguém percebeu. Mas a sua consciência. Cada momento que passa. Ficará mais pesada. Você se lembrará desse momento. Que você colocou apenas pelo seu hype. De nostalgia do passado. Por mais que seja um anime extremamente bom. Mas ele não é tão assim. Para ser o primeiro. Você se lembrará. E é só isso. Não vai acontecer mais nada. Só vai se lembrar e falar. Carai. É isso. Tchau. Tchau.